Oi, amigos de Seminário 2, Álgebra e Aritmética. Você vai gostar desta aula, mas eu acho que vocês gostam porque é reoferta. Essa significa que vocês estavam comigo antes, então vamos fazer de novo. Mas melhorou, melhorou. Então, você vai ver na plataforma as atividades e módulos e ao fim nós vamos produzir um vídeo e você vai organizar a mínima de oito pessoas. Então, agora você tem que contratar seus primos, seus filhos, seus sogras, vizinhos ou pode usar os alunos da sua escola também, ok? Você vai montar um filme de atividade de álgebra walk, a caminada com as equações, ok? Então, mas melhor que você vai pensar em frente e nós vamos organizar uma coisa bem bonita. É uma coisa que vocês vão filmar, nós vamos deixar um website e vocês vão ser famosíssimos e tem chance que vai ganhar um quito de ouro, Oscar brasileiro, assim, tá? E para receber os fóruns, os fóruns são muito importantes porque os fóruns custam a sua participação na aula. Então, você vai ler, responder no fórum, nós vamos fazer um pouco de feedback, ok? E tem vários links, tem esses fóruns. Então, o primeiro fórum para averiguar se vocês estão escutando esta vez, ok? Porque eu quero que todo mundo passe, ok? Tem que passar, gente, ok? Você vai colocar no primeiro fórum a palavra mágica para receber crédito, a palavra mágica de hoje é bicicleta, ok? Tchau!